PINHAS PARFORTE ENTREGUES! Ei, olha onde joga! Sem noção. Desculpa, vou pegar mais pinhas, tá bom? Voando alto Ufa, quase pronto. Só falta arrumar lá dentro. Léo, você não acha que já tá bom? Ei, olá, cheguei! Oi, Mila. Vamos pegar mais galhos e você fica aí de guarda. Aham, entendi. A gente passou o dia inteiro pegando galhos. Trouxemos a metade da floresta pra cá. Eu sou a guardia do forte. Eu que sou a guardia do forte. Eu. Ah, mas será que tem perigo? O listrado e o manchado caíram fora. Aí, bebezinha, vem aqui agora. Tudo isso é nosso. E a framboesa também. O que você tá falando? A floresta é de todos. E o forte é nosso. Era de vocês, agora é nosso. Martas, vamos ao ataque. Não! Eu não tenho medo! Ai, mamãe! Uau! Na mosca! Mila, não tenha medo! Não fiquei com medo. Aguenta aí! A ajuda tá chegando! Martas, vamos atacar aquele... Inseto! Xim! Errou! Ah, não vai acertar! Ai, como assim? Acertaram! Eu fui abatido! Perdei da altitude! Oh, não, abelhinhas! Qual é? Já chega! Parem! Ah! 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 Ui! Ufa! Ufa! Mas que bolso! Abelhinhas, o que vocês querem de mim? Abelhas, já chega! Não fui eu, eu juro! Não fui eu! Aê! Aê, belezinha! Cai fora do nosso forte! Está sozinha! Você está sozinha! Sozinha, não! Ah! O manchado, não é? Esse forte é nosso! Ele era de vocês, porque agora é nosso! Eu fiquei carregando galhos pra quê, então? Martas! Há um ataque! Ai, Martas! Vamos recuar! Nós ainda vamos lutar! Viva! Viva! Vencemos! 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 Viram? Nós vencamos! Agora sim, vocês perderam! Vocês perderam! Eu não posso acreditar que o manchado e o listrado venceram a gente! É muita vergonha! Olha só! Então é aqui que fica o melúcio. Legal! Eu tive uma ideia! Quieto! Ramboesa, tão gostosa! Delícia! Delícia! E daí a Mila gritou! Ataquem! E eu também! Joguei um! Pá! Mais um! E eles fugiram! Gritei! Medrosos! Foi bem legal! Léo, corre! Estão assustados? Então agora já sabem o que é mexer com a gente! A floresta é nossa! E a Ramboesa é toda nossa! Meninos! Mas como assim? O nosso lugar! O nosso forte! Foi tudo perdido! Nós pegamos de volta! Não chora, Mila! É, de volta! O quê? Léo, você não viu ele? Se tivesse alguém mais forte do que o Meloso... Acho que sei quem pode ajudar a gente! Meloso! Meloso! Bonitinho! Nós tínhamos combinado de que metade da framboesa era nossa! Mas, 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 nós entendemos, entendemos tudo! Fica tranquilo porque a gente não... Porra! 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 Não! Não, crianças! Estou muito velho para lutar com o urso feroz! Bom, então parece que acabou, Léo! Ei! Vamos brincar lá no rio? Espera um pouco! Mas, Pandigá! Por acaso não tem ninguém na floresta mais forte do que o urso? Ah... Um bom tempo atrás, os ursos também pensavam exatamente assim. Não existia um animal mais forte do que o urso. O urso ficou vaidoso e começou a usar força quando não deveria. Mas, para cada ação, tem uma reação. E o espírito da Taiga sempre protege os seus filhos. Mas, o que a gente faz agora? Procura o espírito da Taiga? Pra mandar o Meloso embora? Não! A gente mesmo consegue! Mila! Você chama a atenção do Meloso e o Cuba dá cobertura pra Mila! Vocês? Tig! Olha só quem apareceu aqui! Aquele gordão mandou a gente embora! Não pegamos nenhuma framboezinha! Ele não quis dividir! Ah, vocês! Não pegamos! Está certo! Mas agora temos que juntar forças e nos livrar dele! E então? Vamos lá? Aham! Vamos juntos! Mas a framboesa tem que dividir! Ei! Meloso! Vai embora! Eu estou avisando! O forte é nosso! Vamos juntos! Ah, bilhinhas! O que vocês querem de mim? Vou ir de volta pra casa de vocês! Vai embora! Esse lugar é nosso! Vamos nós que achamos ele! Por que você destruiu o nosso forte? Vai embora agora! Acho que eu entendi! Vocês querem mostrar uma coisa! Abelhinhas! Não conseguem voltar pra casa? Eu posso ajudar! Só não vão me picar, tá legal? Vocês estão me agradecendo? Que isso! Não é pra tanto! A Mila está em perigo! Abelhinhas! Me ajudem! Por favor, me ajudem! Ah! Mais! Mais! Ah! Ah! Acabaram as pinhas! Ai! Corram! Ai! Sacaram! Fila! Tô indo! Já cheguei! O espírito da Taiga sempre protege os seus filhos! Caramba! Então é esse? O tal espírito da Taiga? Sim! Ele veio aqui ajudar a gente! Mas como? Tá fugindo! Corre! Corre! Vai indo! O espírito da Taiga tá te perseguindo! Viva! Vencemos! Muito obrigado, queridas abelhinhas! Pela coragem e maestria na pilotagem, o Marquinho ganha... Uma pra Boeta! Agora vamos derrotar mais alguém! O que foi? Não foi? Tchau! Tchau! Tchau!